Ali fica a feira Olá, aqui é o Corvo e hoje eu vou fazer um review dessa pistola aqui Essa é uma Airsoft de feira Eu paguei 30 reais nela Na feira de Aparecida Aparecida no norte, Aparecida de São Paulo Aquela lá que tem a igreja, que tem a santa Lá na feira, lá tem uma feira lá perto da igreja Como vocês viram aí no começo do vídeo E eu comprei lá por aquela feira lá Tem várias barracas, vários modelos e vários preços dessa arma Inclusive, você consegue achar ela desde 40 reais Até 30, mas menos que 30 Eu não consegui achar nenhuma Algumas tem essa amiga, que é uma amiga laser que vem com ela E até uma lanterninha também Tá tampando ali a lanterninha E algumas vem sem Algumas vão vir assim, outras assim Eu recomendo você ainda achar uma com miga laser Ela vai vir com um saquinho com balas Também é um saquinho assim, com umas balinhas amarelas Geralmente vem, acho que 10 Porém, alguns vendedores também dão isso aqui Essa aqui mesmo, ela tem mil bolinhas Eu já gastei um monte delas, então tem menos Porque eu tenho, eu já comprei outra Airsoft dessa aqui Que é essa daqui Eu já fiz review dela, ela quebrou inclusive No canal aí, se vocês quiserem clicar Acho que nesse canto ou nesse daqui Vai estar aparecendo o card aí da arma Meu celular pagou de gravar aqui por algum motivo Mas tá bom Bem, ela é uma arma pequenininha Ela encaixa meio mal na mão Não gostei muito do encaixe dela Esse dedo meio mesmo fica pra fora Pra ele não ficar, os dedos tem que ficar bem comprimidos E acaba às vezes arrancando o pente dela Porque esse negócio aqui, essa trava Não sei se é só da minha, mas ó A trava tá aqui, ó Puxei Sem apertar a trava O pente, a semente sai Ó A trava não é o suficiente Eu não sei o que acontece com isso aqui Mas o ideal seria Eu ter que fazer isso Mas se a semente puxar, ela sai O que é meio estranho, tá ligado? Ó, isso aqui pra mim que eu tenho Ó, ela não sai você puxando Só se apertar E tudo mais, ó Bem Ela tem algumas coisas que ela faz, né Ela tem alguns botões Tem dois Não, tem três, na verdade Três coisas, digamos assim Que é esse botão aqui, né Que funciona Basicamente Ele tira o pente da arma, né Ou o carregador Chame como você quiser Eu tô chamando de pente mesmo Não liguem, tá ligado? Eu cresci falando pente Quando eu era criança e tudo mais Então eu vou falar pente sempre, tá? Desculpe aí se você fica irritado com isso Basicamente O gatilho dela, né Que obviamente se mexe E Pra você carregar ela Que é assim Ela é uma pistola Spring Ou seja Todo tiro que você dava Você tem que puxar ela pra trás, né E caso tiver também Amiga Laser Ela vai ter esse botãozinho aqui na amiga, né Que também vai funcionar É Olha como ela fica com a amiga Não sei se eu já mostrei Acho que sim, né Fica bem interessante A gente tá com a amiga Parece uma pistola do, sei lá Presidente Só que menor, né Uma coisa que eu já vou falar agora É o seguinte Entre essa pistola aqui E essa Que é a outra Que eu fiz o review Eu acho que essa aqui é melhor Tá bom? Eu acho que o tiro dela vai mais longe Além dela ficar mais confortável na mão Então Vê o review dessa daqui Que eu tô fazendo E vê depois daquela E tira suas próprias conclusões É isso que eu falo Bem Essa amiga Laser Ela vai bem longe, ó Tá indo lá Tá indo lá fora da minha casa Aqui Na frente da janela Só que eu tenho um problema Ela é torta Ó Não sei se você tá vendo Calma aí Aqui Ó A arma tá certa Ela tá retinha aqui Conforme a câmera Mas a amiga não, ó A amiga tá um pouquinho pra esquerda E isso acaba se acumulando Tipo Se ela tá um pouquinho pra esquerda aqui E tá bem perto Quando ela tiver longe Ela vai tá bem mais pra esquerda, né Então essa amiga Ela é legal Ela é da hora De noite, assim Nossa, muito louco Mas ela é meio inútil Se você for pensar bem Se você for mirar por ela Ela é meio ruim E aqui tá a amiga da arma Eu não gostei dessa amiga particularmente Eu achei ela muito fechadinha aqui, ó Não dá pra ver quase nada Tá ligado, ó Da frente ali Eu achei muito ruim essa amiga Mas tá aqui, né Bem Fora esse probleminha do pente aqui Às vezes quando eu tô carregando a arma Porque quando eu carrega Passa tipo um pistão aqui na frente Que passa no pente levando a bala Às vezes ela dá uma baixadinha no pente Então às vezes eu carrego a arma E simplesmente atira e não sai nada Porque o pistãozinho não chegou a pegar a bala Bem Não sei se eu falei isso aqui ainda Porque eu já tô gravando esse vídeo pela terceira vez Mas cabem 10 balas Vou pegar uma aqui, né Pra que venha, eu vejo mil Que o cara deu lá Mas tem alguns que vem menos Tem uns que vem a 30 Vou colocar uma bala aqui, ó A gente coloca ela aqui Como ela tá com esse problema de sair o pente Eu vou ficar segurando ela aqui embaixo, né Puxa Até você ouvir um crack E atira Ela é bem forte, ó Ela vai bem longe Sem decadência O tigo dela é muito forte E eu paguei só 30 reais nela O problema dessas armas É que elas quebram fácil Essa aqui mesmo Eu comprei junto com essa Nessa última vez que eu fui pra parecida Mas a que eu fiz review Foi essa, ó Pode ver que a ponta dessa aqui Tá pintada de laranja Essa aqui eu não vou pintar a ponta de laranja Porque agora são 23h19 Daqui a pouco vai dar uma hora Eu tenho que editar esse vídeo ainda Pra postar no sábado E, tá ligado? Daqui a pouco já é sábado Então eu tô fazendo esse vídeo Meio na correria aqui Então não vai dar pra pintar a ponta dessa de laranja Mas eu recomendo A ponta delas não vem laranja Porque isso aqui veio do Paraguai E no Paraguai não precisa ter a ponta laranja Não tá na legislação dele Mas na nossa Ela quebrou E a ponta ficou meio escondida Porque isso aqui foi pra frente, ó Que é a parte de trás aqui também Acabou quebrando Bem Uma dica que eu dou pra você Que é uma dessas armas aqui Pode ser as duas Eu acho que elas vão funcionar do mesmo jeito É nunca fazer isso aqui, ó Você tá brincando com ela Você puxa uma vez pra trás E carrega, ó No caso ela tá aqui carregada Ela tá quebrada Mas ela tá aqui carregada Depois você chega e faz o mesmo Puxa de novo Não faz isso Se você puxar duas vezes Vão entrar duas balas Aqui Vão entrar duas balas Dentro do cano dela E quando você tentar atirar Elas vão ficar presas Ou seja, você pode quebrar a sua arma Essa arma me quebrou por causa disso Porque eu puxei ela pra trás Eu fiquei brincando Tipo, ah, nossa Ah, não sei o que Sem atirar Aí depois eu esqueci que tinha puxado E puxei de novo Quando eu fui atirar As balas não saiam Eu dei umas batidinhas nela Que às vezes elas saem Mas o que eu fiz? Ah, não tá saindo? Vamos continuar Tentando atirar Eu fiz isso E todas as balas Que estavam aqui Foram apagar dentro do cano da arma Quando eu abri ela Depois eu abri pra ver Porque não tava pegando O cano tava cheio de bolinha Muita gente fala isso Ah, essa arma é uma merda Eu comprei E no, sei lá No terceiro tiro Ela quebrou Às vezes é isso De ficar carregando Muitas vezes E tentar atirar Não vai dar Ela vai travar Porque vai entrar muita bolinha Aqui dentro É só essa dica que eu dou Eu não sabia Que na época Fiz esse vídeo Dessa arma aqui Agora que eu sei Eu vou dar essa dica aí pra vocês Tomarem cuidado E acho que é só isso Agora vamos Para o teste Fire dela Vou atirando Algumas coisas Pra vocês verem Bem, eu tô aqui Vou fazer o teste De fogo dessa arma Vou atirando Aquelas garrafas ali Inclusive vou comparar Com essa outra aqui Que é a que Lembra? A que eu fiz Do primeiro vídeo Tá ligado? Essa aqui é a primeira Do primeiro vídeo No caso ela quebrou Eu comprei outra E vou comparar Aqui as duas Qual é a melhor Vou atirando Essas garrafas aqui De coca Coloca um pouquinho de água Nelas pra não cair Pé do ventre E tudo mais Eu tô gravando Nesse lugar aqui Porque o outro lugar Que eu gravo Eu gravei o vídeo Da parte 1 Se quiser da outra Tá ligado? Tá meio Alagado Digamos assim Que tá chovendo Inclusive essa aqui Eu não sei se já mostrei Provavelmente é muito Se ela tem laser Eu vou usar o laser Aqui também Pra gente ver como que é Bem, eu vou usar Essas aqui Só as bolinhas que deram Com ela Em vez de usar Essas aqui Que eu ganhei Esse monte aqui E essa aqui Não sei se dá pra vocês Perceberem Mas elas são bem A maioria são bem inferiores Essa aqui é lisinha Essa aqui é toda Tá cheia de coisas Zoadas Então vamos usar O que veio Vamos tirar ali Opa Esse carregador Tem um problema Não sei o que é Que as vezes o carregador Vai pra baixo E não pega a bolinha Essa arma também tem esse problema Ó Tirei na garrafa Elas estão indo um pouquinho Para a direita Deixa eu ver É, estão indo bem Para a direita mesmo Tirei um pouquinho mais de perto Olha O que eu ajeito Dentro de casa Vamos trocar as garrafas Agora Vou tirar essas garrafinhas E vou colocar Essa máscara Que eu fiz aqui De Airsoft Vamos ver se ela resiste Aqui A Airsoft Mesmo Tipo de Airsoft Ou não É claro que uma Airsoft Profissional e mais forte Vai ser Mais forte Deixa eu ver Acabou a bala dela Tá Tem 4 balas aqui Nessa aqui E se eu não me engano 6 naquela ali Mas eu não vou atirar tudo Vou atirar naquela máscara Que é a minha máscara De Airsoft Vamos ligar o laser De novo Porque ele é mais legal Mas ele não A mira dele é totalmente errada Eu vou ligar o laser Mas eu vou fazer a minha mira Aqui mesmo Tá, desliguei melhor Acabou a bala? Bem na hora Acabou a bala Agora eu vou pegar A minha outra arminha Que é essa aqui E vamos ver Como ela se comporta Cara, eu acho que essa aqui Ela é bem mais forte Acabou a bala E a máscara Caramba Acabou a bala Tá Mas Ela é bem legal Esse laser aqui Essa lanterna É mais pro estilo Mas Se você for ver Prática Assim, tipo A mira É bem Zoado Tá ligado Então, né E eu vou agora Dar um tiro com essa arma Também, né Acho que não Não tá carregada E pra vocês verem Eu acho que essa arma aqui Inclusive Ela parece ser mais forte Do que aquela ali Não é tão mais forte Recochetinho em algum lugar Ela só um pouquinho Tá ligado Não é tão mais forte Do que essa aqui Mas se fosse pra vocês Escolherem Eu acho que seria melhor Vocês comprar essa daqui É um pouquinho mais caro Mas é mais forte Que essa Tá ligado E a bem maior Que a pegada dessa aqui Também não é tão confortável O dedo meu mesmo Fica pra fora Então, acho que é isso Se gostou do vídeo Se inscreva no canal